MÚSICA 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 Posso até ficar com ela, mas é pensando em você MÚSICA Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com ela, mas é pensando em você Quero bem, hoje eu vim com a outra, pensando em você Nós não somos nenhum artista, tampouco celebridade Mas nossa fama se espalha pela cidade Precisamos ter outros bacana e o sonho de muita criança Que enxerga no fuzil um futuro com esperança Cada dia uma missão, cada missão um proceder Tem dia que é matar, dia que é sobreviver Cheio de bola no meu peito, nessa eu não tô sozinho Por isso meu ponte fácil, vacilão a brincar Sem caô, sem simpatia, só fecha que é de fechar Tem gente que eu faço rir, gente que eu faço Chora, herói ou vilão, me chame do que quiser Enquanto a fama aumenta, cresce a lista de mulher Nós troca tiro, toca os pente, troca o dia pela noite Mas na luta pra amanhã, sempre ser melhor que hoje A atividade não dorme, nem na hora do lazer Porque no serrão a bala não tem hora pra comer Joga a groca e na cintura, deixa aparecer o pentão E a mulherada logo, marca a condição Tô do ponte do serrão e manda um recado pra tu Safado, nós mete bala, piranha mesmo Joga a groca e na cintura, deixa aparecer o pentão E a mulherada logo, marca a condição Tô do ponte do serrão e manda um recado pra tu Safado, nós mete bala, piranha mesmo Tô do ponte do serrão e manda um recado pra tu